A Ilha dos Pets voltou, galera, junto com o minigame lá até o topo. Mas a dica que eu quero dar aqui é o seguinte, sistema de progressão, cumpra 25 desafios especiais. Lembre-se que desafios especiais são os desafios da semana e do evento. No relógio tem então 6 desafios do evento e mais 10 desafios da semana. Faça todos os desafios do evento aqui da Nova Ilha que apareceu de novo e você vai evoluir muito no sistema de progressão. Bora no like, se inscreva no canal e ativa o sininho.